Marido da noite, terror noturno, maus sonhos, medo de dormir e tantos outros males têm perturbado a paz de muitos. E há muita perturbação noturna, que todos aqueles espíritos que me perturbavam. Marido da noite, perturbação noturna, perturbação na minha casa. A reunião da sessão do descarrego começou com um forte clamor para arrancar os espíritos malignos que atormentam as pessoas. Você que te chama o espírito de marido da noite, de mulher da noite, você se intitula marido dela, você se intitula mulher dele. Ele pode manifestar, porque você tomou o lugar da pessoa amada. Você está na vida dela há quanto tempo? Há quanto tempo? Desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe? Sim. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Ela tem que morrer na miseria. Ela tem que morrer na miseria. Ela tem que morrer na miseria. Não pode prosperar, não pode ter nada, ela tem que ser. Fica todo o mal! Agora! Agora! Em nome de Jesus! Diga! Sabe! Durante o encontro, foram consagradas as fronhas, para que as pessoas tenham um sono tranquilo, estejam protegidas de todos os ataques do mal. Meu Deus, toca nessa fronha. Quando os teus servas, as tuas servas, colocarem a cabeça nessa fronha, eles vão sonhar bem. Terão paz, vão acordar, meu pai, tranquilamente, porque durante a noite, meu pai, não foram visitados pelos espíritos do inferno. Não apenas eles, mas essa casa vai ser uma bênção. Quem creu no poder de Deus, alcançou a libertação na hora. Hoje, eu vivo na zona 10, então, vim com dor de coluna, então, posto aqui na porta onde eram as fronhas, depois de eu sentar ali, não estava a me sentir mais coisa, não estava a me sentir bem. Dor na coluna? Sim, sim. Depois de nos levantarmos, começar a preservar, depois de oração, o bisco disse, mete a mão onde está a sentir a dor. Quando meti a mão, disseram, tira as mãos para poder, então, senti que a dor sumiu. Ou, saiu a dor, não sente mesmo nada. Já não estou a sentir mais nada mesmo. Nem a dor, nem a perna, nem a coluna, já não estava a dor mais. Tem certeza? Tenho certeza, sim. Faz um movimento que o senhor não podia fazer. Eu estava sentindo a bexiga, posso ter uma confusão, confusão, estava mesmo quente. Estava-me sentindo fraca. Mas agora estou aqui, aperta, também vai me sentir. Não está mais pesada. Aperta, vai. Não está pesada. Não está. Vai, aperta, mãe. No final do encontro, os participantes falaram da reunião e deixaram um apelo para aqueles que não têm participado da sessão do descarrego. Quando eu comecei a assistir a reunião, eu me sentia muito mal. Me sentia angustiada. Muito triste mesmo. E o meu corpo não era meu. Eu não sentia o meu corpo. Eu me sentia mal. Eu me sentia muito baixa. Mas, desde que eu comecei a assistir a reunião, graças a Deus eu estou bem. Estou liberta, já não estou assim, me sinto bem. A autoestima voltou do normal. Graças a Deus eu estou bem. Na sexta-feira, temos tido o culto da libertação e eu aconselho as pessoas que estão me assistindo ou que vão me assistir, que venham a fazer parte desse culto da libertação, porque tem sido muito abençoado mesmo. Esta foi a segunda sexta-feira do propósito do Em Paz Me Deito. Não deixe de participar da próxima reunião da sessão do descarrego na Catedral do Macolusso, às 11 horas e 50 minutos. Traga a sua fronha para ser consagrada Igreja do Reino de Deus, a transformar vidas em Angola.